Há séculos, a Grande Muralha da China tem sido uma testemunha silenciosa de inúmeras histórias e segredos. Mas o que poucos sabem é que por trás de seus imponentes tijolos de pedra, existe um mundo de magia e mistério. Nos arredores da muralha, conhecemos Mei, um jovem determinado e corajoso. Ele está praticando movimentos de artes marciais, com o dever é proteger o lugar sagrado de todas as ameaças, sejam elas humanas ou sobrenaturais. Um grupo de criaturas sombrias é avistado se aproximando da muralha. Os Guardiões lutam ferozmente contra as criaturas, usando suas habilidades mágicas e técnicas de combate. A batalha atinge o clímax quando Mei enfrenta o líder das criaturas em um duelo épico. Após uma luta intensa, os Guardiões conseguem repelir os invasores.